Opa galera, estamos aqui com mais um episódio do Detonado 100% de Pokémon Omega Rubi Aqui no canal Rune do Play é o nosso Alctur, o passo a passo detonado E sejam todos muito bem-vindos E galera, já vamos continuar aqui a nossa aventura pro lado de cá E aprendemos o HM aqui, quebrar rochas, é exatamente o HM que a gente vai usar Certo? Aqui galera, eu já batalhei com os treinadores aqui, porque tem muitos treinadores aqui galera Batalhei com esses dois, mas provavelmente a gente batalha de novo Essa aqui era uma treinadora que também eu batalhei Aqui é um mar de treinador, você não tem ideia Aqui você batalha com ela se você quiser, ela vai querer fazer uma entrevista sobre você E eu não quero ser entrevistado, tá? Beleza Aqui galera, na cidade, tem algumas coisas que eu não mostrei pra vocês, que eu vou mostrar agora Se você está aqui junto comigo, pode voltar pra cá, pra cidade, né? Pegar alguns itens que acabou ficando pra trás, né? E também, um caminho ao qual você pode, é... Você entra aqui Um caminho ao qual, aqui galera Aqui é um... É um estúdio, né? Estúdio de telejornal, que você pode participar do telejornal e tal Não, na verdade isso aqui é outra história Tá, mas não era aqui que eu queria mostrar pra vocês Aqui ó Pro lado de cá Pro lado de cá, tô brincando Pra cá galera, pra esse lado aqui Ai, nunca chega Pra cá Pra esse lado você consegue um... Ó, esse aqui é treinador Você consegue colocar os seus pokémons aqui pra upar A cada passo que você der Que você colocar um pokémon aqui Ele vai aumentando de nível E aquela crash pokémon que você... Todos vocês sabem e conhecem, né? Ela é... Treinador, essa carinha aqui Você pega berries aqui Se você quiser Batalha com esses treinadores Aqui também pra pegar XP Aqui tem outros tipos de pokémon Tudo isso aqui é treinador que eu batalhei também Aqui galera, você também consegue... Olha, o Melryu ali apareceu Eu já capturei esse Melryu Aí, Nijasque Aqui galera Você consegue este item aqui Eu só não peguei os itens Que eu quero mostrar pra vocês Onde é que ficam os itens, né? Vamos voltar pra cá Tá, tem um pokémon que apareceu ali A gente já tem ele Pra cá galera Tem mais um item pra você pegar Aqui é uma pedra de mega evolução É o Melita Você consegue evoluir Aquele pokémon A evolução do Malweiler, né? Tá, aqui tem o centro de pokémon Tá, tá, tá E aqui galera Numa dessas casas aqui Essa aqui É a casa do Riley Aquele nosso amigo O personagem que tem aquele pokémonzinho Haltz Aqui galera É onde você consegue acesso Com aquela... Ah, pra cá tem mais um item pra você pegar Do lado daqui Você consegue acesso galera Por lá Lá pra uma das primeiras cidades do jogo Que a gente Acabou Conhecendo Aquele cientista Que teve o papel roubado E lembra daquela caverna Que a gente Recuperou o pico Daquele velhinho, né? Exatamente Essa caverna aqui Vou pegar aqui um repelente Pra não ficar encontrando Pokémon selvagem E ficar nos parando Todo momento Ai, pokémon selvagem E aqui Bem pra cá Você consegue Outro item Que é o Eter Máximo Beleza Esses dois aqui São namoradinhos, né? Só que eles não podem É... Ver uns aos outros Por causa da pedra Ai... Eu queria poder Cuidar Dessas pedras Mas eu não sou Forte bastante Ei, seu pokémon Pode usar o Gopi Rocha Por favor Faça ele usar Para quebrar essas pedras Sim Muito obrigado E quebrou as pedras Oh! Você sabe O favor que você fez Eu quero te dar isso Como agradecimento Ele te dá Mais uma pedra De mega evolução Agronita Beleza É, eu encontrei Quando estava Cavando No túnel E sinto que Tem uma força misteriosa Mas não Tenho ideia De como usá-lo É, eu tenho Toda a ideia Possível Mas infelizmente Eu não tenho Um agron Pra usar esse Essa pedra de mega evolução Mas você que está usando o agron Tá aí A recomendação Agora vamos voltar lá Pro lado que a gente Continua o jogo Ó, pareceu um pokémon ali Que a gente não tem Ele já sumiu Eu acabei andando demais Ele acabou desaparecendo E agora podemos voltar Não, não precisa mais surgir efeito Mas antes de ir Eu quero mostrar outro negócio Aqui pra vocês Ali ó Sai da frente Aqui ó Na Poké Smart Você consegue falar com essa menina Aqui galera E ela Você vai responder Uma pergunta dela Ei, você gosta de Passeios assustadores? Sabe com uma montanha A roça? Ah Sim Ei, você é legal Tipo Você é como o melhor amigo Como prova Eu Ou como um símbolo Já sabe Estou lhe dando Minha TM favorita Queda livre Ela te dá o TM Queda livre Beleza É um TM muito bacana Muito legal Um TM do tipo Voador Agora sim Podemos vir Para cá E continuar A nossa História Né? Já gastamos Seis minutos E só nisso É isso aí O tempo não espera Por nós Né? O tempo É escasso Beleza Vamos quebrar Essas rochas Bem rochadas Ó Apareceu uma rada Agora pra cá Galera É Eu acabei Tirando Alguns treinadores Na nossa frente Né? Aqui você ainda não consegue Acessar o deserto Você precisa De um item especial E agora A May vai te parar Daqui pra frente Eu já não batalhei Com mais nenhum treinador Daqui pra frente É outra história Ah Ei Sua equipe parece um pouco cansada Ronyudo Vamos recuperá-la Obrigado Muito obrigado Sua equipe Pokémon Recuperou energia Leve isso Leve isso Você ganhou O HM Força Ganhou força Certamente Você encontrará Mais De Um uso Quando Você Andar Pelas Passagens De montanhas Embora Você precise Ter uma Insignia de ginásio Da Vila Laveridige Para Que funcione Oh Que cabeça Minha Tenho que fazer Uma visita Para conhecer O professor Cosmo Em Vila Valorbor Eu devo Me apressar Até logo Runildo Na próxima vez Em que nos Vermos Travaremos O combate Certo? Ah Que bom Que é na próxima vez Que eu não estava Muito afim De batalhar Agora com o time Aqui é o outro Treinador E vamos já Começar Batalhar Porque a gente Só falou Andou Falou Mostrou E não Batalhamos Ainda Agora sim Uma batalha Muito das boas Eu mando O Tailor Aqui galera Nessa Vamos falar Que essa menina Aqui nessa Nessa parte Também tem Outros tipos De pokémon Ao qual Daqui a pouquinho A pokédex Vai falar Mais sobre eles Para vocês Explicar O que eles Podem fazer E quais São as habilidades Dele Beleza Então pokédex Fale mais Sobre os pokémons Da área Para os nossos Amiguinhos Unidade de observação Pokédex Ativada Macho O pokémon Superforça Sempre transbordando De poder Ele passa o tempo Levantando pedras Com isso Ele fica mais Forte ainda Adora se exercitar E aumentar Seus músculos Nunca está satisfeito Mesmo quando ele Deira duro Durante o dia Nomeo O pokémon Entorpecido Nomeo Guarda magma Mais de 1200 Grãos Celsius Em seu corpo Se ele fica molhado O magma Endurece E este pokémon Terá dificuldades Para se locomover Beleza galera Temos aqui Um Machope Com Onde um movimento Muito especial Multi soco E este movimento É especialíssimo Porque O pokémon Tem que dar um level Bem alto Para prender ele E este machope Está no nível 16 E já sabe É muito especial E vamos aqui Capturá-lo Pelo menos Tentar capturar ele Yeah Capturei o machope Beleza Nível 24 Para ninjas Tá O restante dos pokémons A gente captura Em off Já que vocês já sabem Qual tipo de pokémon Temos aqui Nessa graminha Beleza Vamos voltar Para cá galera Porque é aqui Que temos que ir Passar por este lado E para cá Com certeza Tem pokémon selvagem E a gente já encontra Aqui o nome Baleza Temos que Curar urgentemente Aqui galera Nossa equipe Com certeza Temos Tá Para cá Esse aqui é o mais Um treinador pokémon Mas eu preciso Aqui Coitado O cara está Está numa seca Danada Toma Agora sim Vamos lá Vamos para o combate O que é? Quer combater O Tm muito peculiar O Tm Dano Dano secreto E o Tm Dano secreto Permite que quando Você acha Uma árvore Assim Suspeita Ou um Uma gruta Você consegue fazer bases Como ele está falando Agora Aí você pode Colocar TV É um ponto De descanso Vamos dizer assim Onde você pode Decorar tudo Uma base Secretas É Bases secretas Exatamente isso Que ele está falando Tá Não vamos ler tudo Senão vai Estender Demais Da conta Fica lendo Tudo Tudo É tudo isso Que eu estou explicando Para vocês Só que ele coloca Mais palavras Lendo em cima Né Diálogo De pokémons Vocês bem sabem Beleza Tá Agora ele vai Mostrar como é Fazer Isso E como é O lugar Lá dentro Né Beleza Tá Vamos subir lá Quero ver Quero ver como é Vamos ver Chega de falar Falastrão Ó O lugar É assim Simples Né Mas ele vai dizer Que você pode Decorar o lugar Com mesa Cadeira Computador E tudo mais Né Tá Para começar Ele nos dá Essa decoração Zinha aí Que a gente pode Ir mudando E melhorando Ainda mais Essa decoração E aí Vai me deixar em paz Agora O O Aventureiro Secreto Tá Recebi Algumas Decorações Coisa Coisa básica Que ele diz A gente pode Conseguir mais Decorações E tudo mais Tá Meu amigo Chega Disso Finalmente O cara foi embora Mas eu vou Acabando o vídeo Por aqui Galera Espero muito Que vocês tenham Gostado De mais Esse vídeo De Pokémon Omega Ruby O Detonado 100% Aqui do canal O Nildo Play E a gente se vê No próximo episódio Daqui Galera Fica com Deus Até a próxima Fui Família Play Fui